E aí família, tudo muito verde com vocês? Tô aqui de volta pra trazer informações do Verdão fresquinha pra vocês Então fiquem comigo até o final desse vídeo aí Aproveita, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal Ative o sino de notificação também que você não perde nenhum pós-jogo Nenhuma informação, nada relacionado ao Palmeiras É totalmente gratuito, essas etapas não pagam nada e você ajuda muito o canal Gente, tem muitas informações hoje sobre o Verdão Quero saber sua opinião, então fiquem comigo aí Lembrando antes que esse vídeo é patrocinado pela Jaffe Assiste Uma corretora, gente, que traz um bilhete premiável da seguradora Capemisa, gente Que com um único bilhete você concorre a 4 mil reais por semana, gente Com um único valor de R$29,90 anual, gente Você paga uma vez R$29,90 e durante o ano todo 4 sorteios ao mês aí você vai concorrer a 4 mil reais Eu já tenho meu bilhete, é lógico que eu não ia ficar de fora dessa, né? E você pode ter o seu também, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição Fixado no comentário pra você saber mais Belezinha? Boa sorte aí pra você, hein? Vamos lá que tem informações aqui do nosso Verdão Primeira informação, vamos começar falando sobre uma especulação, né? Um buchicho, na verdade, que tá rolando lá na Turquia A informação vem da Turquia Eu brinquei e falei, especulação, enfim Porque ainda não é oficial A gente espera que seja oficial pra que essa novela chata Se encerre, que é sobre o Borja, gente Isso mesmo, se fala muito na Turquia Que o Bextas Bextas, acho que é assim que se pronuncia Fez uma proposta há mais ou menos uns 15 dias aí Ao Palmeiras, tá? Pra contratar o Borja E o Palmeiras recusou Devido a valores, enfim E eles enviaram novamente uma proposta ao Palmeiras Porque segundo o jornal turco lá Ele já teria um acerto com o Borja O Borja já teria aceitado valores Já teria um acordo verbal com o Borja Está apenas se acertando, finalizando aí com o Palmeiras os detalhes Isso mesmo pra que o Borja jogue lá no Bextas, tá? Já tinha a novela de que o Boca estava interessado no Borja Mas o Borja estava dificultando por conta de salários Que lá no Boca ele ia ganhar um pouco menos, enfim Então a gente ficou aqui, né? O Borja volta, não volta O Borja vai ser vendido, não vai Mas eu sempre deixei muito claro pra vocês Que com a volta do Deverson Eu falei pra vocês, gente Eu acho machismo aqui, né? Que o Borja não volte O Borja não volta, na verdade O Palmeiras vai tentar negociar esse jogador Já que o Deverson voltou Se o Deverson não tivesse voltado Dudu não tivesse voltado Pode ser que o Palmeiras faria um pouquinho mais de esforço Pra ficar com o Borja Mas desde então a gente sabia de uma informação também Que o Palmeiras iria aguardar o retorno dele Ele iria ser reintegrado Entre aspas, né? Porque o Palmeiras estava esperando abrir a janela Pra fazer uma negociação com o Borja Então pode ser que seja verdade Essa informação que vem lá da Turquia Vamos aguardar pra que essa novela Ganhe um fim logo Pra gente, né? Saber A gente precisa saber Se o Borja fica Não fica Se vai ser vendido Ou não Mas a informação Até então é essa Eu quero saber a sua opinião Quer que o Palmeiras venda Ou não Quer que o Palmeiras Volte com o Borja, né? Quer que o Palmeiras reintegre Palmeiras faça a reintegração do Borja Aí pra vestir a camisa do Palmeiras novamente Deixe seu comentário aqui Que é muito importante Agora uma notícia muito importante também Porque chegou a oferta oficial ao Vinha Isso mesmo, gente Sei que você não queria estar escutando, tá? Essa notícia Mas chegou oficialmente Eu trouxe pra vocês Se não me engano No vídeo de ontem Ou de ontem De ontem Falando que a Roma tinha interesse no Vinha, né? Mas por enquanto era um interesse Não tinha uma proposta oficial Agora eles jogaram na mesa do Palmeiras 10 milhões de euros O Palmeiras estipulou um valor pelo Vinha De 14 milhões de euros Que não venderia por menos que isso, tá? O Palmeiras não detende 100% do Vinha O Palmeiras tem 57,5% do jogador só Então o Palmeiras quer um pouco a mais Porque o dinheiro não vai ficar totalmente com o Palmeiras E a Roma quer pagar isso por 100% do Vinha, né? Então o Palmeiras ficaria com metade aí Com uma fatia apenas E tá escasso, lateral esquerdo Mas uma informação seguida da outra aqui É que o Palmeiras busca um lateral esquerdo No mercado sul-americano, tá? Inclusive essa informação foi apurada Por um jornalista da ESPN E pelo nosso palestra também Então o Palmeiras já está avisando A contratação de um lateral esquerdo Porque sabe que vai ser muito Mas muito difícil Segurar o Vinha, gente Eu quero saber a sua opinião Porque 10 milhões de euros é muita grana Mas com esse dinheiro que o Palmeiras vai pegar O Palmeiras vai conseguir trazer um lateral esquerdo à altura Fica aqui, né? O questionamento O Porto, se eu não me engano Chegou também a monitorar o Vinha Mas não passou de um monitoramento Apenas de um interesse Não foi nada formal Agora do Roma é formal Então aguarde os próximos dias aí, gente Pra ver lá Vinha fora do Palmeiras Ou não Será que o Palmeiras não vai vender ele? Quero saber a sua opinião Eu acho que o Palmeiras vende Porque o Palmeiras já está no mercado Procurando um lateral esquerdo, né? Então vamos aguardar Deixe a sua opinião aqui embaixo É muito importante Vejo se você tiver mais informações do Palmeiras Senão a gente volta aí amanhã Tamo junto, família Um beijo, um abraço E avante, palestra